É... o pinico. O pinico? O negócio do pinico lá, mijando e tal. Se voltasse na tua cara. Olha, faltou 4 minutos e consegui entrar no vídeo que você falou, né? É, né? Então me conta, me conta rápido. Meu esposo tá mijando, fala do pinico, Caio. É? Tá me traindo. Nós conhecemos a palavra, Caio. Mas ele entrou numa de que não sabe se é amor, gratidão, o que sente por mim. Eu tô pra pegar o pinico, meter na cabeça dele pra ele saber onde é que mija aqui em casa. É, né? Ela respondendo. Me ajuda, por favor. Ahn? Ele tá falando com uma piriguete pelo WhatsApp aqui, marcando se encontrar com ele. Ahn? Eu tô desesperado, Caio. Mas por quê? Eu amo o meu marido. Mas o marido não ama nela, não a ama, né? Não ama nela. Não a ama. Não ama e nem mama nela. É, ele falou que ele não sabe se é amor ou gratidão que sente por ela. Ah, então não é nada. Essa é a frase que ela diz. Essa é a frase do bom vivã. É, Caio. Do bom vivã, que não quer ofender a esposa. Ele diz, olha, eu não sei se eu te amo ou se é uma grande gratidão. Isso é 7-1, Caio. É, a 171 zíssimo. Isso é 7-1. Zíssimo. É, Caio. Aí, isso aí é o papo do falastrão evangelho. É um Rolando Lero. Rolando Lero, que fica aí mijando fora do pinico. Administrando a laporcelana. Aí, quando a esposa chega desesperada, olha lá, ó. Olha lá. Tá ali, ó, naquela posição. Aí, ele chega e diz, meu amor, eu só faço fora do pinico. Porque eu não me seguro, mas por você, o sentimento que eu tenho varia entre um amor difuso e uma gratidão imensa. Por você me permitir mijar fora do pinico. É. Aleluia. Você é a melhor mulher do mundo. Sei. Aí, ela que tem que decidir se ela quer ficar com o urinol atrás do imbecil. Ou se ela vai dizer, sai daqui, arreda-te, satanás. É, né, Caio? Claro, meu amigo, um bicho desse tem que ser mandado embora. Ela tem que dar descarga nesse negócio. Tem que puxar, ó. Xá! E, ó. E acabou. Lava a esquina, tira essa fedentina. Até pra ele saber, né? Põe o mau cheiro, põe uma criolina, depois joga a veja, depois põe glade, depois faz tudo. Raptor glade, bota glade. É, faz tudo. Limpa a área e manda um maluco desce embora. Isso é abuso. E aí, veja como ela começou. Nós conhecemos a palavra. Né? Não tem nada. Vocês são de religião. Mas ele entrou numa... Se conhecessem a palavra, ela já tinha terminado isso há muito tempo. Se ele conhecesse a palavra, ele nunca teria começado a fazer isso. Isso é coisa de religioso. Frequentam a igreja, dão o dízimo. Pagam a conta pra terem a indulgência da sacanagem que praticam durante a semana. Vão ali pagar a conta que compra uma indulgência de safadeza pra ele mijar fora do pinico. E ela fica ali sequestrada dizendo, mas ele vai ao culto, ele até dizima, ele aplaude os pastores. Ele diz que é uma beleza. A gente conhece a palavra, conhece nada. Quando a palavra entra na gente, ela converte a gente. A palavra não é uma doutrininha. Ainda mais frequentando essas igrejas, não conhecem a palavra, só conhecem doutrininhas de homens. Quando a palavra do evangelho entra na gente, não tem alternativa. A gente diz como Pedro, pra quem iremos nós, Senhor? Pra que sacanagem, que putaria, que desvio, que guru, que invenção, que filosofia nós iremos adotar. Porque nós encontramos a palavra e só tu tens as palavras da vida eterna. Então, amiga, não perca tempo. Manda o cara sartar fora. Porque não dá. Vocês se submetem ao impensável. É por isso que esses homens vão ficando cínicos. Porque eles sabem que essas tolerâncias femininas, às vezes, são de natureza matosalênica. O cara fica ali anos, a mulher, anos, dando corda pra um safado que vai virando canalha, que vai virando cretino. Até que se transforma num ser inconversível, de tão duro, pedrado e recalcitrante. Mas, pra essas pessoas, o que vale é a única coisa. Pra uma mulher assim, a gente sai e entrega a Deus. Porque o homem que muitas vezes há repreendido, endurece a serviço, não se curva, não se submete ao entendimento, a lucidez, a consciência, a sabedoria da vida, será quebrado, esmagado, de repente, sem que lhe haja cura. Quem sabe é dessa experiência de falência radical que ele esteja precisando pra converter o coração. Isso não tem nada a ver quanto a continuar casada com ele. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. O canal é você.